Quando essa tocar, tu vai se lembrar De que eu era um bosta e tu não queria me pegar O mundão vai girar e ela vai voltar Lembrando aquela garota, agora ela quer me dar Hoje a vida mudou e hoje eu não quero mais pegar você Sabe por quê? Porque é sua... Eu vou pegar e laraiaraiá Eu vou pegar e laraiaraiá Mulher gostosa não é que tem tentão, não é que tem bundão É que faz gostoso na gente, baladrão E além de tudo é bem melhor que você, hein? É, tá dando de, tipo, pilha duração, oito vezes mais É melhor sentado, é melhor que canto, é melhor que tu, balanço É melhor que tu, balanço